Salve, salve, galerinha, quem fala é o Elton. E aqui é o Joel. Hoje nós vamos reagir a um vídeo que me pediram lá no Instagram. Pediram bastante que é um vídeo lá do canal do Augusto, que a gente já trouxe uma vez um vídeo aqui. Isso. E aí, como é o nome do cara? TioNai. TioNai, é, pô, TioNai, tipo, TioNai que é 9, né? Então eu acho que é, cara, eu acho que é, tá ligado? TioNai não acreditou... 29, então? Tio? É. Pô, é verdade, ó, enfim. TioNai não acreditou no que aconteceu, clipes engraçados. Eu não conheço o jogador, tá, mano? Mas é isso aí. É, segue a gente no Instagram, mano. Vai estar na descrição, bem... Segue lá se você quiser pedir algum vídeo, tá ligado? E é isso aí, mano. Eu espero que você goste do react. Vai estar na descrição, como é sempre, o link do vídeo original. E sem mais doação, nós vamos lá pro vídeo. Leio. Ele faz isso, mano. Amanhã ou hoje vai ter live, tá? Mas é isso. Eita, porra. Tira o primeiro... Ô, pareceu jogando. Parece eu jogando, mano. Caraca. Caralho, parceiro. Caralho, parceiro. Me identifiquei, mano, com o começo do vídeo. Oxi. Oxi. Ele morreu? Por quê? Oxi, moleque desse tamanho, mano. Mano, vem, vem. Tem uns 40 comigo aqui, velho. Joga comigo. Que des... Não dá vontade de fazer isso, mano. É porque a mesa aqui não aguenta, tá ligado? É, senão que ela quebra a mesa com tudo. Só que nós não pode quebrar, porque, tá ligado? Aí é tenso. Vai que dor na mão, né? Meu Deus. Meiti no baque, meiti no baque. Botar pro lado, ali, ó. Meiti. Deitei o baque, deitei o baque, vem. E aí, caiu aqui. Primeiro abate. Pula botando rápido. Aqui, ó. Tá salvando. O baque é um tiro. E aí, tá ligado? Alguém viu o que aconteceu comigo? Alguém viu? Sim. Porém, de eu cair, eu. Só joga, deixa eu. Esquece eu. É. Relaxa, eu sei o que eu tô fazendo, porra. Tô prendendo uma coisa. Nossa. Confia. Péu do... 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 Pó, me identifico com esse moleque. É, tipo, pô, joga muito, viu? Nós somos merda, pô. Nós somos merda mesmo. Eu nem tava jogando sério, mano. Tava jogando sério. Tava não, tava não. Eu sou um merda, velho. Eu sou um merda, velho. Não, meu Deus. Tá ligado? Muito dói. Tô me identificando, mano. O que é que é o Ninho aqui? Caraca. E aí... E aí... Os carros são muito bravos Caraca Caraca, quebrou os dedos São os 360, bom bolado Olha isso, cara Dei capa, dei capa Dei capa aqui também Me identifico, mano Olha, olha Bichão? Nãããããão Carabéns Se desesperou, mano Tem que assistir nossas lives pra aprender É Puno, bro Ai, meu gelo Vai pular em mim, vai querer pular em mim aqui Desgraça, mano Que mulher desgraçada Essa mulher, velho Ela tá me desconcentrando, meu parceiro Ela tá me desconcentrando A mulher falando Não tá, ela não é, mano Nossa Olha o cara, velho Tá miradado Nossa Caraca Rapaziada Ai, meu bruseiro apelão Vamos 3k, pá Olha o cara dentro de cirolesa Caiu Achei que ia cair, mano Ai, meu bruseiro apelão Nossa, pode ir Foi brabo 500 500 Eita Eita, tropinha O bruseiro apelão Oxi Eita Poxa, deu nada Manda a bola do jogo Mano, o jogo de terror é tenso Muito bom, mano Mas é muito bom, mano Vai na frente Quem tá sem rato Vai na frente Ela tá em mim Ela tá em mim Ela tá em mim Ela tá aqui Oxi Meu Deus do céu Tá vendo? Já imagino a mãe vendo isso aí É, tipo, né Oi, Lucio É tua namorada Que é a menina Que fica posta na foto do Instagram Não E o que é que tu faz Agarrado toda hora com ela Ué, me dá uns pega Ixi Achei que ele é igual você Não, tô perguntando só Caraca Ah, aquela música Nunca namorei Nunca namor É uma música É uma música Não, mano É uma música Irmã É uma música É uma música É uma música Não, 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 não... Morri, piado. Olha que bug de doente, meu parceiro. Já caí no reino, e nem vou fazer. Fazendo vídeozinho? Oxi! O maluco que tá comendo agora. Você deu um soco ali e isso com câmera enquadra. Tô certinho, daqui. Rafa, vou viajar hoje. Desejo sorte. Boa sorte, vocês. É nóis. Vai pra longe, enfim. Cuidado aí que tá tendo muita queda de avião ultimamente, tá ligado, mano? Para a sala, cara. Não caia mais quando eu já disse. É, tipo, que... Paramente o avião cai, mano. É que tá tendo muito ultimamente. É, eu não ouvi falar, né? É, mas... Vou voltar agora aqui, meu irmão. Oxi, marido. Já tava arrumado do meu lado. O cara ainda estourou meu bagulho aqui, o Nobru, velho. Caralho, faz comigo não, Nobru. Tá difícil aqui minha vida, meu mano. Ah, mano, a gente tem que tá participando desses compilados também, hein, mano. Pô, da hora, cara. Curti, hein? Pô. Muito bom. É, como é que é o nome daquele carinha lá, mano? Ele é o que eu vou dar e é... Joga demais igual a nós. Não, muito brabo, tá ligado? Muito brabo, mano. Eu acho que o tio é aquele maluco do susto. Será? Ah, enfim. Porque é ele que tá na thumb também. Qual o nome dele, mano? Me diz aí que, ó, gostei da jogabilidade dele, ó. Parecida com a nossa, tá ligado? Eu acho que ele tá usando a mesma senha, assim. É, será? Pô, não pode ser, né? Porra, mas muito brabo, cara. Parabéns pelo vídeo. Eu espero que você tenha gostado do react, tá? Esse foi mais um react de conteúdo de Free Fire. Eu espero que você tenha gostado. Comente aí se você gostou ou não, mano. Compartilhe esse vídeo para o amigo seu. Vamos te esperar aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.